Eita, rapaziada! É, minha tropa! Nem fala, hein? Que que é isso? Ai, credo! O Galão ganhou mais uma vez! E a gente escutou essa música, escutei, porque acabou de me mostrar essa música aí, rapaziada? E a parte que dá pra cantar dessa música é essa aí mesmo, né, tropa? É, tá maluca aí, rapaziada! Ah, rapaziada! Essa música aí é, porra, perfeita pra ouvir no almoço do Miguel com a Família. É, né? Porra, é mesmo visão, tropa. Ai, credo! É uma música boa pra escutar no domingão, assim, pá, churrascão com a Família. É, churrascão com a Família. O almoço caseiro, ouvir da sogra do lado, da mãe, voz. Já logo taca essa, aquele filho. Ai, credo! Sai saindo! Coloca e mete o pé, rapaziada! Mete o pé! Quem mudou essa música? Não foi eu. Não foi eu. Não sei não, o que que tá acontecendo aí? O que que tá acontecendo aí? Ai, credo! O Galão... Não sei se é essa que nós escutamos mesmo, né? Mas, porra, essa de nós escutamos. Tem umas partes aí, rapaziada, que... Tá no palavreado, velho. Ó que nós aqui, é! É, porque os caras só, é... Novinho, é. Os caras aqui, tá, é... É, é, é... É, é... E nós tá nessa, né? Porque, porra, cada vídeo que o Flamengo perde, essa música não chega nem perto do que... Dos nossos vídeos. Então, pra tropa, tá tranquilo. O podcast... Quatro a zero, rapaziada. Quatro a zero. Quatro. Com fraturas. Com fraturas. Entendeu? Alô! É da concessionária. Alô, é da concessionária. Eu tô querendo comprar um carro. Qual carro que o senhor quer, meu? Eu quero um carro. Eu quero... Gol, pô. Gol. Quero um gol. Quero um gol da concessionária. Ah, senhor... É... Infelizmente, nós não temos mais nenhum gol. Ah, mas por quê, meu filho? Por que que aconteceu? Eu quero comprar um gol, pô. Aconteceu, infelizmente, que... Né? Veio um... Um ventinho. Um vento aqui. Uma brisa. Uma brisa. E levou todos os gols. Ah, meus filhos! Você tem que resolver essa situação que eu quero comprar um gol. Então, quarta-feira que vem, armazena um gol aí pra mim. Enfim. Alô, 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 moradores de BH. Alô, alô, moradores de BH. O aviso de furacão foi cancelado. Era apenas uma brisa passageira. Eita! Era uma brisa, hein, rapaziada? Porque ela veio muito forte do Rio de Janeiro. Ela veio muito forte do Rio de Janeiro. Perdeu força por lá mesmo. Chegou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E chegou muito fraca. Fraca lá. Fraca. Chegou fraca lá. Fez um estrago. O melhor só teve uma brisa. Só uma brisa. O melhor caminhão não foi. Não entendi, não. O que que a rapaziada foi embora, mano? O que que aconteceu? Os torcedores do Atlético Paraná não foram embora, rapaz. Eu não entendi. Ué? Não é até o fim? Aconha. Cadê até o fim, porra? Agora eu vou falar. Não interessa. Não é o Flamengo. Eu sei que a rapaziada falou. Ah, o Flamengo perdeu de 3 a 0 pro Atlético. Ué, rapaziada. O que 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 aconteceu? Ué, pô. O que 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 aconteceu? Ai, credo. O Galão, mais uma vez. Ai, credo. Carroca. Vou gastar a onda mesmo. Não quero saber. O papo é reto. E aí, é isso aí mesmo. 4 a 0. Dois gols do Vargas, um gol do Keno, um gol do Huck. Nossa, quem diria. O Galo fez o Furacão virar uma brisa. Tome. Tome. Taca. Tome. Valeu. E, porra, tô preocupado, hein? Tá preocupado? Tô preocupado. Tá preocupado. O TBL tá preocupado. Fala aí sua preocupação, meu amigo. Por quê? Digamos que... Digamos. Flamengo vai... Vai. Que no próximo jogo, quarta-feira, agora o Galo vai ganhar só as 3 a 0. Só pra não humilhar muito. Só pra não humilhar. Aí o Flamengo vai disputar a Supercopa, pô. E contra quem? Ai, credo. Ai, credo. Contra o Atlético Mineiro, né? Sem técnico. Por enquanto. Bagunçado. Bagunçado. Não sei nem quanto... Mas acredito que cega em tiroteio. Pô, costuma ser no começo do ano. É, né? Aí... Aí dá ruim. Fudeu, irmão. Aí ferrou. Esses jogadores do Flamengo, quem não bota a cabeça no lugar, né? Os caras... Ah, mano. Fudeu. Meu Deus, mano. Ó, rapaziada. Mas não vou nem falar desse jogo hipotético ainda não. Mas tô preocupado já. Já estou preocupado. Preocupação já está alta. 3x0. Dentro do Maracanã. Por Furacão. É. Furacão toma 4x0. O Atlético Mineiro. E aí... Mano, e dava pra ser mais. Dava. Dava pra ser mais, mano. E o golaço que o Hulk projetou e... Nossa, pássima. Nossa senhora, rapaziada. Foi gol, mano. Que no último lance lá do Hulk lá. É, eu colocando... Pô, caiu uma mosca dentro do coisa aqui, pô. Último lance. Jéssica te mandando oi. Jéssica tá mandando mensagem. Mas o último lance lá o Hulk fez uma jogadaça, mano. Ah, rapaziada. Trocando ideia ali. Rapaziada, eu vou... Pô, eu fiz uma jogadaça aí na finalização. Deixou os caras de cara torta. Pô, doideira, mano. Pô, rapaziada. Uma coisa que... Nós percebemos é que o... O... Os jogadores do Atlético, eles sempre visam o Hulk, mano. Sempre, mano. Pô, às vezes tem um cara lá do outro lado. Os caras visam o Hulk, mano. É aqui, mano. Livre, livre. Joga no Hulk, pô. O cara vai sair igual um tanque de guerra. Sai igual um bolicho. E do Kenan. Porra, tá jogando, hein. O Vargas meteu dois gols hoje. Mas o que falar desse time do Atlético, né, mano? O Kenan tá jogando pra caraca, hein, rapaziada. Dois gols do Vargas, mano. Tá maluco. O Vargas é inimigo do gol, hein. E a rapaziada, a tropa já cantou. É campeão já. Bi campeão. Eu vi a galera cantando. Bi campeão. E não teve gol do Kaiser, do Cerveja. E uma ponderação, hein, rapaziada. Eu não sabia que... O Mineirão era usado pelos dois times, não, né? Pelo... Pelo Atlético Mineiro. Que isso, mano. Que doideira é essa? Eu não sabia mesmo, não. Papu Reto. Olha só. É... Vou lá nas estatísticas, tá ligado? O Atlético dominou a partida, o que eu tenho pra dizer, tá ligado? Chutes, doze do Atlético, mano. Pode falar ali, mano. Ah, desculpa, perdão. Doze do Atlético Paranaense. Chutes a gol, sete do Gr... Do... Que porra, Gui. Que Grêmio, Gui. Sete do... Do Galo. Do Atlético, é, Galo. E quatro do Atlético Paranaense. Posse de bola, cinquenta e sete por cento do Galo. Quarenta e três por cento do Atlético Paranaense. Passes, trezentos e noventa e sete do Galo. Trezentos e cinco do Atlético Paranaense. Precisão de passe, oitenta e quatro por cento do Galo. Oitenta e um por cento do Atlético Paranaense. Faltas, dezesseis do... Do Galo. Doze do Atlético Paranaense. Cartões amarelo, três pro Galo. Três pro Atlético Paranaense. Erro, quatro, zero, quatro. Caúco. Cartões vermelho, ó. Zerado, nenhum cartão vermelho pro Galo. Nenhum cartão vermelho pro Atlético Paranaense. Ué, meu, não tá bugando a matriz que você tá igual o Bruno Henrique, hein? Impedimento. Um pro Galo. Dois do Atlético Paranaense querem do Verde, não tem muita coisa. Descanteio oito pro Galo. Vai acabar agora, né? Digo do Atlético Paranaense. Do Mineirão. Primeiro jogo, hein, troca. O jogo de volta, você já tá ligado, que é lá na Arena da Baixada, lá na casa do Atlético Paranaense, tá? E aí, acabou. Acabou, acabou. Quem venceu, venceu. E aí, dia 22 do 1, vai ser o próximo jogo do Atlético Paranaense. Contra ele. O Paraná. Valeu. O Paraná é brabo, filho. O Paraná é. O Paraná é. Qual é que foi? Ué, cadê o... Ih, bugou a internet, filho. Qual é que foi? Vai aí, filho. Pelo amor de Deus. Aí, tropa, porra, se você me obedecer aqui, que eu tô fazendo os comandos. Aí, tropa, depois do jogo de volta, o próximo jogo do Galo, você já tá ligado. Eita, vai começar, hein? Campeonato Mineiro, né? Acertei, não acertei? É, pô. Então é isso, vai. Vila Nova, dia 26 do 1. Valeu. Ele fica, depois tem o Tom Benz. É... Campeão ali já, tá? Ih, vai pegar contra o Cruzeiro, mano. É. É... Só assim mesmo pode jogar, se clássico. Só desse jeito, filho. Só desse jeito. Vai ser um massacre. Se continuar desse jeito, o que dizer do jogo? Atlético Mineiro dominou o jogo. É isso que eu tenho pra dizer. É. Atlético Paranaense tentou, mas a qualidade do Atlético Mineiro foi superior. E é isso, mano. Um time mais arrumado. Um time mais arrumado. É, mano. Ganha quem joga bem, quem joga melhor, entendeu? E quem acha o gol, né? Quem acha o gol. É isso. O Aruc, Keno. É. E? Vargas. Vargas. É. E é isso, mano. É isso, rapazes. Parabéns aí pro Atlético Mineiro. Venceu mais uma. Pra mim vai ser campeão, já. É. É, super. O pé, né? Mais um título, né? Mais um título. Que bom, né, mano? É. É isso aí. É o futebol. É. Alguns alegres, outros tristes. Outros tristes, né? E os que ficam alegres hoje e amanhã tá triste. E depois ficam alegres de novo. Igual a gente. Aproveitamos bastante. É. Agora a gente tá meio triste, mas ano que vem a gente pode tá alegres de novo. Toma. É assim espero, né, mano? É assim esperamos. Na Supercopa do Brasil ainda, inclusive. É, né? É, mas do jeito que tá aí, é foda, mano. Os caras tem que entrar na raça mesmo, senão não vai tomar um sacode, filho. Um sacode mesmo. Aí eu vou ficar boa lá, né? Nem fala, meu querido. Nossa senhora, filho. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto, mano. Quero que vocês comentem aí, filha da mãe. Te peguei. Não, não, não. Tá vendo? Não os tratos usam os bichos. Aí o jogador do Corinthians não vai mais. Tá vendo, rapaziada? Tem outro aqui, mano. Bicho chato pra caralho. Aí, rapaziada. Porra, caramba. Aí, é... Comenta aí o que vocês acharam do jogo aí, tá ligado? Aí, credo, o galão ganhou mais uma vez. Galão ganhou mais uma vez. Só pra quem viu o vídeo até o final. Aí, credo. Hashtag, aí, credo. Valeu? Comenta aí quem viu o vídeo até o final, ok? Comenta aí, rapaziada. Comenta aí. Ah, galera que não viu o vídeo até o final não vai entender. Não vai entender. Comenta aí. Aí, credo. Aí, credo. Hashtag. Hashtag, aí, credo, can. Tá ligado? Comenta aí. Fui, família. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu, galão. Aquele pique. Por ter feito no Feliz. Tamo junto. Valeu, galão.